Mais uma pergunta aqui do telespectador, presidente. E o patrocínio master já está fechado ou ainda não? A notícia que seria o banco, se crede, procede, Denis Carvalho, do setor Crimeia Leste. É, nós só vamos divulgar o patrocinador quando a negociação estiver concretizada, né? Senão essas especulações acabam interferindo com a própria negociação. Eu posso dizer também ao torcedor que este ano nós teremos vários patrocinadores na camisa, coisa que não tínhamos nos anos anteriores. Então, não sei se com empresa A ou empresa B, mas nós teremos patrocinadores para o Goiás este ano, tanto master como patrocinadores secundários. Você acha que foi um erro ter rescindido aquele contrato, não ter aceitado a proposta da Filco para seguir no Goiás? Se eu soubesse que nós não íamos conseguir o patrocínio prometido e assegurado com a Caixa, sim. Mas o senhor tinha, então, a certeza que a Caixa iria... Absoluta. Agora, nesse país, você nunca pode ter certeza absoluta de nada. Chegou lá para assinar o contrato e disseram que não iria assinar. Houve uma mudança. Tanto é que está se cogitando agora, mais uma vez, a possibilidade da Caixa fazer novos... E o Goiás está indo atrás? Nós telefonamos para lá, perguntamos se, de fato, tinham aberto novos clubes para serem patrocinados, novas negociações. Falaram que sim e pediram para que nós mandássemos toda aquela papelada de novo. Nós mandamos. O Goiás já tem, né? Nós mandamos. É a mesma papelada. Mandamos só as certidões, mostrando que nós estamos quites com todas as nossas obrigações. Está lá. Mas o Goiás não vai ficar esperando só isso dessa vez? De maneira alguma, de maneira alguma. Porque eu acho que o problema da Caixa é que, como é coisa de governo, tem sempre uma ingerência qualquer, muda um gerente, muda uma coisa, muda uma política do governo e acaba prejudicando. E eu acho que o que aconteceu foi isso, né? Não estamos aqui denegrindo, de maneira alguma, a importância da Caixa. Porque o senhor ficou bravo na época. Soltou até uma nota na imprensa. Eu tenho um problema. Quando eu fico bravo, eu falo demais. Então, esse é o problema. Agora a Monara está aqui com a gente, ela não vai deixar eu falar demais. Então, eu vou falar menos, né? Para que, de repente, não me exceda nos comentários. O jogo contra o Figueirense que o diga. Exatamente. Não, mas eu acho até que ele fala pouco, comparando com outros. Mas, assim, presidente, aí também faltou capacidade para arrumar um patrocinador durante mais de um ano, ao invés de ficar esperando a sua Caixa? Pasqueto, o cenário no Brasil, você vê outro dia, salvo engano, o Cruzeiro, também, por favor, não entendam errado, nossos colegas do Cruzeiro, mas sendo patrocinado por um supermercado, se não me engano. Pois é, mas aí eu vou mostrar para o senhor o outro lado do copo. O senhor pegou o lado vazio, eu vou pegar o lado cheio do copo. Aí você pega aqui o Vila Nova, a camisa dele parece um macacão de piloto de Fórmula 1. O Goiás não poderia pensar nesse lado também, de baratear um pouco mais a pedida dele? Eu não posso. Para não ficar com espaço ocioso? É, respeito muito o Vila Nova e o seu departamento de marketing, mas eu não acho interessante transformar a camisa de um clube numa coxa de retalhos, onde você perde até a identidade da camisa, e por valores que são pequenos. Eu acho que o clube tem que manter a sua grandeza, ter os seus parâmetros, obviamente que se você não consegue no patrocínio, você tenta outras vias. Nós tentamos lançar o sócio torcedor, que infelizmente também o momento não foi propício, mas eu tenho certeza que a Nação Esmeraldina, esse ano, a nossa meta já é passar de 10 mil torcedores. Então existem outras formas de receita. Você não pode, ao meu ver, transformar a camisa do seu clube, perder a sua identidade. Tem alguns times também contra os quais nós jogamos, eu não me lembro bem se foi Chapecoense, mas fica feio, até do ponto de vista plástico, fica feio. Você não consegue mal ver a cor da camisa. Mas esse senhor falando, teve uma situação que o West foi bem criticada, ele colocou uma dupla sertaneja num jogo lá. Foi contra o Flamengo, 2014. Para um jogo. O West também fez para um jogo. Para um jogo. Para um jogo. Foi uma coisa pontual que eu também sou contra. O senhor não faz favor dessa situação? Não, de maneira alguma. Eu acho que o clube tem que ter, de preferência, um ou dois ou três patrocinadores, mantendo aquela identidade até do produto com o clube. Você fala um produto, você já associa aquele clube, a camisa. Você cria uma identidade entre os dois. Agora, toda regra tem exceção. Essa que você está mencionando, nós estávamos num período tão crítico que qualquer, e talvez o Vila Nova esteja passando por isso também, que mesmo algumas vezes você tem que ir contra a filosofia sua de trabalho para, obviamente, favorecer o clube naquele instante. Sem querer defender o doutor Sérgio, mas nessa aí tem clube que o patrocinador acaba virando até dono e nome do clube. Na Alemanha, por exemplo, temos o Bayern. Mas o senhor tocou num ponto aí que eu quero perguntar. Sócio, torcedor, torcida, etc. O Goiás é tido e havido, não sei se isso é verdade, mas pelo menos parte da torcida considera como um clube muito distante dos seus torcedores, que eu particularmente considero os clientes do clube. Muita gente acha que torcedor é dono do clube, eu acho que não. Dono do clube é o sócio. O torcedor é o cliente do clube. Sendo verdade ou não essa ideia de que o Goiás é um clube muito distante dos torcedores, eles comparam muito com o caso do Vila, que é mais próximo, de fato. O senhor está dizendo que tem uma meta de atingir pelo menos 10 mil sócios-torcedores. O Goiás vai ter uma campanha, tem alguma estratégia ou algum planejamento de se aproximar da torcida? Bastante. Eu quero dizer, se o senhor responder, me permita, que tem pontos da torcida do Goiás que eu critico a torcida também, que tem umas maniazinhas que não é aceitável. Essa relação é apaixonante e conflictante ao mesmo tempo. Porque você fazer a gestão de um clube, você tem que mesclar o futebol com a economia do clube. Ao passo que, quando o quesito é apenas futebol e a paixão, nós queremos apenas vitórias e títulos. Então, é muito difícil de você levar as duas coisas adiante, e isso o torcedor não entende. Essa que é a grande crítica que eu faço para o torcedor. Mas eu entendo, porque ele é movido pela paixão. Agora, o Goiás tem a obrigação, esse ano, de trazer o torcedor de volta. Os gestores que nós estamos colocando no clube, os gestores profissionais, como a Monara na comunicação, o Chimenes no futebol e no marketing, o Elias, que ainda ficará responsável por esse setor, é justamente com o propósito principal de trazer o torcedor de volta. Esse é um dos nossos principais objetivos este ano. Presidente, o Vila Nova faz uma reunião agora, dia 25, para mudar o estatuto e o sócio ouro vai ter poder de voto em eleição. O senhor acha que um dia isso pode acontecer no Goiás? Se houver uma conscientização adequada disso, sim. O senhor já ouviu alguma coisa nesse sentido do Aile Pinheiro? Eu já ouvi isso no Fluminense, que deu certo com o Peter. Tanto é que essa foi a sua plataforma de reeleição e ele foi reeleito, mesmo com o Fluminense tendo sido rebaixado na ocasião. Agora, vamos ver os resultados disso. Nós temos hoje a obrigação de evitar as chamadas gestões temerárias. E o Goiás já foi vítima disso no passado por mais de uma vez. Então, o Goiás esteve aí à beira de uma falência. É isso que muita gente não sabe. O Goiás esteve à beira de uma falência, por gestões temerárias. Então, você tem que, de certa forma, se guarnecer para manter essa integridade do clube. Eu sou extremamente democrático na maneira de pensar, na maneira de agir. E eu acho que essa democracia tem que existir no clube. Mas tem que ser uma democracia, de certa forma, limitada, para que não tenhamos o risco de termos novamente gestões temerárias. Pois é, mas o senhor acha que com o Aile lá é possível ou não? Todo mundo tem uma impressão errada do seu Aile. Seu Aile é o maior guardião da moral do clube. Nós temos a impressão de que ele está lá há 50 anos e ninguém ganha dele. Só vai lá quem ele apoia. Não, não é isso. O seu Aile zela pelo bem do clube. Pela manutenção dos padrões morais que são muito importantes no clube. Agora, ele mesmo já disse. Ele está cansado. São mais de 50 anos. Eu, com dois anos, estou cansado. Você imagina o seu Aile com 50. É extremamente desgastante isso. É extremamente desgastante. E a figura do presidente do Conselho Deliberativo, ele é o guardião moral do clube. Quer dizer, todas as coisas têm que passar por ele. E ele sabe, ao longo desses 50 anos, o que é melhor ou não para o clube. Mas ele não pensa exatamente dessa forma, como se apregou por aí, de ditadura. Não é isso. É simplesmente para resguardar o clube. Se nós tivermos um dia a certeza que abrindo o clube democraticamente, dessa forma, de uma maneira sem barreiras, o clube está aguarnecido em termos de finanças, em termos de moral, eu tenho certeza que essa será a nova etapa do Goiás. A maneira de alavancar, além, é claro, dos resultados, que o resultado é muito factual. Se o time está bem, você consegue alavancar tendo um ídolo, mas isso não vai durar muito tempo. Mas o fato de o sócio torcedor, aquele que paga, contribui, claro, dentro daquilo que o senhor falou, tem que ter um ajuste, porque você não pode fazer uma questão de última hora também. Tem que ter ali as adequações para que você não possa, de repente, mudar o rumo da história de um presidente de um clube. Tem que ter uma situação ali, mas isso é questão de estatuto. Mas o senhor não entende que isso também ajudaria muito a alavancar a venda de sócios torcedores? Com certeza. Com certeza. Desde que se faça da maneira correta, salvaguardando o clube desses quesitos que eu mencionei, eu acredito que o caminho seja esse. O Goiás vai passar por essa fase de transição. Existe um amadurecimento muito grande dessa mentalização. O sócio proprietário, talvez, primeiro, prestigiar o sócio proprietário, que hoje escolhe o conselho deliberativo que elege o presidente. Quem sabe, numa outra etapa, passar para o próprio sócio torcedor. Mas isso tem que caminhar para par com essa conscientização do torcedor, para evitarmos que nunca mais ocorra no Goiás o que ocorreu no passado. Então, vamos lá.